O governo vem tomando uma série de medidas para reequilibrar as contas públicas. Sobre este e outros assuntos, eu converso com o ministro da Fazenda, Joaquim Levi. Muito obrigado pela participação aqui na TVNBR, ministro. Nesta semana, o governo federal anunciou uma série de medidas em relação ao orçamento do ano que vem. Como essas medidas foram desenhadas e qual é o objetivo delas? Os objetivos são botar a economia em um reequilíbrio, como você falou, de tal maneira que a gente possa superar esse momento, voltando a crescer, voltando a criar mais emprego. E elas foram desenhadas como, essas medidas? Elas foram desenhadas de tal maneira que o governo possa alcançar esse objetivo sem alterar em nada os direitos das pessoas, sem a gente mexer em salário mínimo, sem a gente mexer em programa social. Enfim, mantendo todas as conquistas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, de bem em quando, a gente tem que acertar um pouco as coisas para poder continuar e continuar avançando. Então, o governo está fazendo esse trabalho. Ele tem, até porque as pessoas têm essa noção, tem algumas vezes cortes, mas são cortes em áreas que não vão afetar os direitos, não vão afetar os principais programas sociais e que a gente, portanto, está conseguindo enfrentar os problemas sem abandonar as coisas que são essenciais e que o Brasil e o governo conquistaram nos últimos anos. E para anunciar essas medidas, para desenhar essas medidas, o governo federal vem conversando com a sociedade civil, com o Congresso Nacional, colhendo sugestões? Certamente. É lógico que a responsabilidade final é do governo. O governo tem que governar. Mas a gente está ouvindo, a gente está ouvindo, inclusive o Congresso, o Senado, a Câmara, todos aqueles que, no final das contas, também vão ter que votar. Porque o governo, o que ele fez é uma proposta de como botar o Brasil na rota de crescimento. Mas essas propostas só vão virar lei, em muitos casos, quer dizer, só vão virar lei se forem votadas. E boa parte das propostas que nós fizemos precisam ser votadas pelas duas casas do Congresso. Então, tem um papel fundamental do Congresso para a gente poder voltar a crescer, para a gente ter estabilidade dos preços, essa inflação que já caiu, continuar caindo para 2016 ser um ano de baixa inflação e crescimento melhor. No primeiro semestre, o governo apresentou uma série de medidas para o Congresso Nacional e essas medidas foram aprovadas. Qual é a expectativa do senhor em relação a essas novas medidas que foram anunciadas pelo governo em relação ao orçamento do ano que vem? Bom, a nossa expectativa é ter uma discussão, aí tem as comissões, tem a presidente, por exemplo, da Comissão Mixta de Orçamento, e que ali a gente vai explicar, tanto para a comissão quanto para o resto do Congresso, todos os detalhes do que a gente está propondo. Haverá outras coisas, porque envolvem outras medidas legislativas, que também têm que ser discutidas, votadas, de tal maneira que a gente até o final do ano esteja tudo acertado e a gente começa em 2016 com a segurança. A gente vai alcançar os objetivos fiscais. É muito importante a gente não ter déficit, não pode ter rombo no orçamento, porque um país que tem rombo no orçamento não é um país que cresce, não é um país que tem segurança. Então, a gente tem que trabalhar junto para ter essa segurança fiscal, que é aquilo que eu te falei, que permite a gente voltar a criar emprego, garantir a inflação mais baixa e, enfim, criar as condições, para as pessoas estarem tocando as suas vidas de uma maneira melhor. Na visão do senhor, o ajuste fiscal a longo prazo é um dos principais princípios que o governo federal deve seguir. O senhor comentou isso em um artigo nesta semana em um jornal. Quer dizer, esse ajuste fiscal a longo prazo, você ter o superávit primário, o equilíbrio das contas públicas? Eu acho que é até mais que o ajuste fiscal. Todo mundo fala muito de ajuste fiscal, mas o que a gente precisa é mais do que isso. Pessoal, todo mundo já vê na televisão, está sabendo como que o mundo mudou. A China está lá com aquelas várias questões, está desacelerando o crescimento. A gente viu que o preço das commodities, das matérias-primas, de muitas das coisas que a gente vende para o exterior, caiu. Até o petróleo também caiu. Isso significa que a gente está vivendo um outro ambiente econômico. E, portanto, o Brasil precisa se adaptar para ser vencedor nesse ambiente também. Então, a gente tem que mudar um pouquinho, vamos dizer, o esquema tático do jogo para a gente poder ganhar. É como se tivesse o nosso adversário mudado. A gente também tem que mudar um pouquinho, mudar o posicionamento de alguns jogadores. Então, é isso que a gente está tentando fazer na economia. Como é que a gente faz essa mudança mais estrutural? A economia chama isso de mudança estrutural. Como é que você muda algumas regras para as regras ficarem mais favoráveis a gente crescer em um ambiente diferente? Você também tem que votar. Então, o que é a estratégia do governo? O que é o plano do governo? O plano do governo é você fazer esses acertos de médio e longo prazo. Aí inclui várias áreas, facilitar investimento, facilitar também continuar apoiando a educação, melhorar a qualidade da saúde, fazendo coisas de gestão ali também. Você tem que revisitar a questão da previdência social, porque a previdência social tem problemas que são imediatos e problemas que vão crescendo ao longo do tempo. Então, você tem que votar isso também. Reformas da previdência que protejam os direitos, mas ponham ela mais forte ainda para frente. Então, tem toda essa estratégia para levar essa nova economia, esse Brasil realmente competitivo, um Brasil que vai se dar bem no novo ambiente. Enquanto isso, você precisa ter um... Você sabe que você quer ir do ponto A para o ponto B, mas você tem que descobrir como. E aí, uma das coisas que precisa fazer é você ter a casa em ordem, você ter essa parte fiscal em ordem. Então, o que a gente fez ontem foi exatamente criar as condições para a gente sair desse momento, que é um momento de travessia, difícil, para conseguir chegar lá onde a gente quer, mas com segurança. Por isso que a gente teve medidas de corte de gasto, porque você tem que, em qualquer situação, você tem que escolher o que é prioritário. E também ter receitas necessárias para você, por exemplo, ter a previdência social com recursos para pagar as aposentadorias com total segurança nos próximos dois ou três anos. Ministro, o governo anunciou nesta semana a retomada da CPMF com uma alíquota menor de 0,2% para apoiar as contas da previdência social. Por que o governo optou pela retomada da CPMF para arrecadar esses recursos para a previdência social? É verdade. A CPMF, Paulo, é um negócio engraçado. Todo mundo diz que é muito horrível, os políticos não gostam, mas, na verdade, ele é um imposto. Primeiro, é um imposto pequenininho, que é dois milésimos. É como se você for comprar alguma coisa que custa R$10, você vai pagar R$0,02 por aquilo. Se for R$100, você vai pagar R$0,20. Então, imagina, se você vai comprar alguma passagem, alguma coisa que custa R$100 para viajar, você vai estar pagando R$0,20. Então, não é uma coisa que vai alterar a economia. Mas, como você paga sobre tudo, não é só sobre uma ou outra coisa, isso acaba trazendo dinheiro suficiente para a gente garantir o pagamento das aposentadorias e todas as outras despesas do governo. Então, assim, como você falou, é um imposto que não causa grandes problemas da economia. É um imposto também que todo mundo paga. Não tem assim, ah, eu sou funcionário, eu pago. O outro que tem um, ou é informal, ou tem só dinheiro que recebe do banco, alguém que tem mais renda consegue escapar. Não, esse é um imposto que todo mundo paga. Assim como também todas as empresas pagam. Quem tem caixa dois também tem que pagar. Então, assim, é muito justo esse imposto. É um imposto que é fácil de recolher. Então, por isso que a gente escolheu a CPMF. É um imposto que já foi usado também sempre provisoriamente. Ele é um imposto que realmente precisa enfrentar um momento especial. Talvez sempre, você não quere ele para sempre. Mas, para um momento especial, ele ajuda muito. Porque ele é mais fácil de cobrar. Todo mundo paga, um pouquinho mais paga. Ele não bate na inflação, está certo? Porque ele é um imposto que você bota ali, aqueles dois centavos, está certo? Para cada dez reais que você gasta. Mas isso não bate na inflação. Se você aumentar, por exemplo, vamos aumentar o preço da gasolina. Botar o imposto na gasolina. Isso já bate na inflação. Vamos botar o imposto, os chamados impostos de direto. Aquele ICMS que você põe quando você compra o móvel. Isso já bate na inflação. Então, assim, não bate na inflação. Todo mundo paga, rico, pobre, qualquer pessoa vai pagar, todas as empresas. E é rápido de recolher. Agora, ele tem que ser provisório. Eu acho que ele é importante, porque ele é realmente para ajudar a gente a fazer essa travessia até aquele outro Brasil que a gente quer. Agora, desde o início do ano, o governo vem tomando uma série de medidas justamente para reequilibrar as contas públicas. Quais dessas medidas o senhor poderia destacar para a gente? Olha, pessoal, a gente, como eu falei, a gente está vivendo um momento diferente. Os preços das commodities mudaram, a economia começou a desacelerar. Então, a gente tem um orçamento que diz aquilo que a gente podia gastar. O governo já está gastando bem menos. Tem muita gente que fala assim, você tem que cortar na carne, o governo tem que gastar menos. É verdade, se você não tem dinheiro, você tem que escolher o que você quer gastar. E você tem que gastar menos. Outro dia, alguém me falou assim, olha, quem não consegue viver com mil reais, também não vai saber viver com dez mil. Então, a gente tem que ter essa disciplina, né? Você foi, como é que se diz, fiel no pouco, entra no gozo do muito. Tem várias maneiras dessa filosofia. Você tem que saber viver com o que você tem. E o governo tem procurado isso. Então, por exemplo, apesar do Congresso ter autorizado um orçamento de X, a gente está cortando gastos em quase 80 bilhões esse ano. É uma economia muito importante. E fazendo isso com muito cuidado. O ano que vem, a gente também vai ter que continuar economizando, diminuindo certos gastos. Por isso, inclusive, uma das medidas que a gente tomou é uma medida dura, mas muito importante. Que é o quê? A gente adiou o início do aumento salarial para o funcionalismo público. Está certo? O funcionalismo, obviamente, a gente está vendo no resto da economia, as pessoas também com desafio de salário, etc. Então, seria natural também distribuir um pouco esse esforço. Então, é um gasto importante que a gente deixa de fazer. Assim como a gente está deixando, botando limite, por exemplo, em quanto você pode gastar de luz, quanto você gasta de aluguel no governo. Quer dizer, todos os órgãos vão receber limites de quanto eles podem gastar. Até telefone celular já tem um teto. A gente vai diminuir um pouquinho o teto do que cada funcionário pode usar. Às vezes, é pequenas coisas, né? Mas é pouquinho, mas tudo é importante, tudo junto. É simbólico também. Também é simbólico. Você tem que ter essa disciplina, tá? Então, é isso. A gente já vem gastando menos. A gente está cortando, está certo? Está cortando do próprio governo, não é só cortando coisas para terceiros. E eu acho que a gente vai ter que continuar a fazer isso, porque isso ajuda a gente a mais rapidamente voltar a crescer e estar com o país organizado. A gente tem que botar ordem na casa e tem que prestar atenção a todas as despesas. Qual que é a perspectiva do senhor? Quando que o senhor vê que a economia pode dar sinais de recuperação? Ou ela já vem dando a partir das exportações? Tem várias áreas que já estão dando resposta. Você falou muito bem. As exportações estão melhorando e eu acho que vão melhorar mais ainda, tá certo? É uma mudança importante. Tinha 10 anos que as exportações não ajudavam no crescimento de forma líquida. Agora é líquida e certo. As exportações estão ajudando a gente a crescer. A gente tem que continuar. Até porque isso vai ser bom para a indústria também. A gente vai criar emprego, emprego na indústria, que em geral são até os empregos mais bem pagos. Então eu acho que o Brasil está entrando em uma outra fase. Lógico, tem um custo. Toda vez que você muda as coisas, tem um custozinho de travessia, de transição. Mas a gente está entrando ali. Eu mencionei, apesar de todas as mudanças, a perspectiva da inflação no ano que vem, melhorou bastante. A gente sabe que inflação baixa é a coisa mais importante que tem porque a inflação corrói o poder de compra do trabalhador. Então a gente está conseguindo convergir aquilo que o Banco Central chama de centro da meta, o centro da banda, a meta. Isso é super importante, a gente está conseguindo. E tem vários outros setores. Na verdade, você sabe que tem um pouquinho de incerteza, tem um pouquinho de um lado que não é econômico, um pouquinho político, muita discussão. Algumas pessoas dizem que isso tem atrapalhado a economia, porque tem levado as pessoas a ficarem com um pouco mais de dúvida. E aí a economia anda mais devagar. Eu acho que talvez tenha um elemento, sim. Eu acho que em condições normais, se não tivesse tanta discussão em algumas coisas, a gente já estaria começando a sentir a recuperação de uma maneira mais forte. Mas eu acho que a democracia é isso, que todo mundo tem o direito de falar. Lógico que se exagerar fica muito pesado para o país. Mas a gente está avançando. E aquilo que o governo fez no começo do ano já está dando resultado. Eu tenho certeza que até o final do ano vai dar resultado ainda mais concreto. E o governo também não só reduziu gastos ou tentou criar novas receitas. Lançou programas. A segunda etapa do programa de investimento em logística, o programa de exportações. O senhor viaja muito para fora do país. Vê o humor dos investidores lá fora. Como é que está sendo a sua expectativa em relação ao Brasil, a partir dessa interlocução que o senhor tem com os investidores lá fora? Olha, as pessoas têm muito interesse. O investidor estrangeiro tem interesse aí nessa parte logística. A parte de exportação, como eu falei, a gente já está avançando. Mas eu vi acho também no Brasil. Por exemplo, o plano safra da presidente é um plano muito importante. Foi o maior valor que a gente já teve. Esse ano a agricultura vai também contribuir para o PIB. Já está contribuindo e com a variação do câmbio também, até em termos de renda, está vindo bastante bem. Então, esse é um dos setores, além da exportação, inclusive manufaturada, que eu acho que vai continuar dando boas notícias. E ali também o plano safra tem sido importante. Então, o governo continua, enquanto ele está fazendo, vou chamar o ajuste, a gente continua apanhando as diversas áreas. Inclusive áreas que estão com certos desafios, como a construção civil. Uma das coisas que está nesse orçamento foi preservar o Minha Casa Minha Vida. Não só porque ter casas é importante, mas a gente sabe que a construção civil é um dos setores que mais gera emprego. É muito intenso em mão de obra. E, por exemplo, no Nordeste tem uma alta concentração. Então, o governo está fazendo o quê? Ele está separando dinheiro para continuar todas as casas que já estão contratadas. Já tem 2 milhões e 750 mil casas completas, entregues. E tem mais, pelo menos, um milhão e pouco de casas que têm que ser concluídas. Então, o orçamento de 2016 tem um valor de praticamente, no orçamento agora tem 11 bilhões de reais. E deve ter mais 4 bilhões de reais do FGTS voltadas para a construção da Minha Casa Minha Vida. Nunca se investiu tanto na construção de moradias populares, que nem a gente está falando assim. Apesar de toda a crise, apesar de todo o desafio que a gente está vivendo na economia, o governo preservou de uma maneira quase inusitada esse programa, porque ele entende a importância disso, inclusive para manter a atividade econômica em muitas regiões. O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Olha, eu acho assim, a gente, o governo está muito unido para trazer soluções à situação que a gente está vivendo. É uma situação que afeta muitos países, até países grandes, que nem o Canadá, que é um país bem desenvolvido. Teve uma situação parecida com o Brasil, teve dois trimestres agora que ele está encolhendo. A Austrália também está tomando uma porção. A China desacelerando. A China desacelerando, mas assim, até nem falando da China, mas outro dia, você falou de viagem internacional, eu fui lá no G20, e estava lá exatamente o ministro da Fazenda da Austrália, e ele estava me contando todas as medidas que estão tomando, muitos também na corte de gastos, que é importante numa hora dessas, para poder superar essa grande mexida da economia mundial, e o Brasil ser vencedor. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Obrigado, de bom. Quem conversou com exclusividade com a TV NBR foi o ministro da Fazenda, Joaquim Levi. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.